Se me vem tanta glória só de olhar-te, é pena desigual deixar de ver-te. Se presumo com obras merecerte, grande paga de um engano é desejar-te. Se aspiro por quem és a celebrar-te, sei certo por quem sou que hei de ofender-te. Se mal me quer a mim por bem quererte, que prémio querer posso mais que amar-te? Porque um tão raro amor não me socorre, ó humano tesouro, ó doce glória, ditoso quem há morte por ti corre, sempre escrita estarás nesta memória e esta alma viverá, pois por ti morre, porque ao fim da batalha é a vitória.